Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meus amores, hoje é dia 26 de dezembro, eu tô aqui no condado que eu moro, que é o subúrbio de Chicago, e o maridão me convidou pra vir assistir as luzes, o show de luzes natalina. Já há bastante tempo que a gente mora aqui nessa região e nunca viemos assistir a esse show, é assim, não é bem um show de apresentação, você pega lá uma fila e vai passando por uma cidadezinha assim, toda iluminada com luzes natalina e tudo mais lá, não precisa descer do carro, vai só passando e tudo. Engraçado que chegamos aqui agora e vimos que tá muito lotado, a fila de carro tá muito grande, é possível até que a gente desista, mas eu acho que não tem como desistir, porque não tem mais como sair dessa fila, né? Eu acho que não tem não. Então eu vou tentar filmar pra vocês e pra mostrar aqui no canal pra você, pra ver o quanto isso tudo é bacana, porque é bem falado, passa no jornal todo ano e tudo, e há muito tempo que tem essa tradição, um show de luzes natalina. Então eu vou lá mostrar pra vocês. Ainda estamos aqui na fila pra ver o show de luz e já faz, gente, uma hora que estamos na fila de carro. São duas filas de carro, muito lotado, muito lotado. E quando o maridão me chamou pra gente vir aqui, ele mesmo imaginava que era algo pequeno, assim, uma bobagem, e eu não tô entendendo porque que é tanta gente e a fila é tão grande. Já são nove horas da noite, fecha às dez da noite, eu não faço ideia de como é que vai ser o tempo pra passar, porque tá muito grande a fila. Deixa eu tentar aqui filmar aqui um pouquinho dos carros. Meu Deus, a gente vai chegar em casa uma hora da manhã, não? E aí 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 Não pode? E aí É um monte de personagem, né? Super profissional. Deus, né? Não tem. E essa rádio, essas músicas que estão passando, tem uma placa lá na frente avisando. Você coloca na 107.1 que vai ter a música, a trilha sonora do passeio, do show de luzes. Acho que não paga pra entrar, não paga pra sair. Ah, é? Tu não pagou não, Aline? Não. Se não pagar, fica dando volta aqui até. E vai fechar às 10, né? Eu acho que é muito claro aí. Aqui é a Dora. Olha aí, Felina. Você parece que a minha pintada... Eu tô com essa panha, ó, Silvio. E aí E aí Gente, eu acho que eu nunca falei pra vocês, mas eu sou uma pessoa extremamente neurótica com banheiro. Quando eu chego em um lugar, eu tenho que saber aonde está o banheiro. Então, em determinados lugares, eu já sei, assim, batata, onde tá, né? Eu fiquei pensando aqui, gente, duas horas na fila desse negócio. Será que aqui tem banheiro? Porque, de repente, né? Aí, eis que tem um banheiro. E aí, essa caixa azul, ó, é aquele sanitário, né? De público. Mas, graças a Deus, não deu vontade, não, pra ir. Porque eu acho que não pode nem parar. Eu ia ter que descer, né? O maridão ia andando aqui, dançando, ó. Não sou do amor dessa rua. E andando aqui com o carro, de lá na frente, eu ia tentar apressar o passo pra encontrá-lo. Jesus Cristo não era nem nascido, hein, na época dos flintos. Igual o ano dos flintos. Isso aí, na idade da pedra, né? Você não sabe, não? O que é? É um dinossauro. Não lembro de ter Jesus com um dinossauro. E tem um dinossauro aqui também, ó. Tem muita criança que gosta de dinossauro, né? Mas, Kiki, que pode sair, ó. Quer sair? É, tá saindo, tá saindo. E eu tava achando, gente, que ia ser só isso, assim, de... Esses personagens, essas placas com os personagens. Eu já vi personagens aqui que eu nunca nem vi na minha vida. Não tem criança, né, em casa, então eu não conheço personagens. E eu acho que ainda nem começou, porque... A guareta, pra pagar o festival, aqui, o show de luzes, que eles chamam, ainda não passamos, ainda vamos passar. Então fazem exatamente duas horas que estamos queimando bunda no carro. Tinha várias dessas placas, um combo aqui do caminho. Como sempre, um carro da polícia. Já passamos por vários carros da polícia. Eles só aceitam dinheiro. Isso não avisa lá na frente, né? Oh, isso é isso? Ok, obrigado. Tá pensando que vai ser dinheiro, hein? Porque a gente nunca tem dinheiro na carteira, não. Dinheiro pra isso. Tudo é cartão de crédito. E esse é deportado. Oi, amor, tô emocionada. Ah, é fechado ali. Ah, você tem que seguir nos carrinhos, né, meu filho? Eu tenho dois outros. Ah, é porque a rádio falou que tem uma pegadinha assim, né? Que você contar quantos bonecos, não, uma pegadinha não, é só pra contar quantos bonecos de neve tem. Só que tem a placa ali, já tinha dizendo o número. Gente, é muito lindo. Eu acho que vai passar ali por meio, né? Não, não chore não, né? Não, mano, chore por... Olha a broca de neve, né? Ai, amor, a broca de neve. Nossa, melhor que a Disney. Menos, né? Olha a broxa da maçã. E vem cá, realmente se tivesse com a neve, né, era caindo, era muito bonito. Olha que negócio ali, um pavão? Um pavão. Olha, já tá querendo arrumar confusão, né, você? Ah, mas não, mesmo. Gente, olha aqui, hein. Esse pavão aqui. Persegue. Nossa, realmente ela era só um beliscuinho mesmo. A moça casa é uma casa? Será que é um museu? É um museu que tem aqui. Ah, verdade. Eu lembro quando tem a placa, nunca viemos, hein? Não sei nem de que é esse museu. Não é do Jardim Botânico? Com certeza não. É a casa de recepção, né? Não tem uma casa de recepção aqui, lembra? É um museu mesmo, também. Olha o pré-zépula, né? Olha aqui. Olha, a foto aqui desse aqui ficou bonito, amor. Agora já foi, né? Ou então desse aí, do lado. Ah, eu acho que valeu a pena. E você? Eu acho que se a gente soubesse que ia ficar muito tempo assim, era bom um chocolatinho quente, né? Que lindo. Que chato, viu? Você. Você já queria usar. Realmente, gente, se eu tomar um chocolate quente aqui, meu Deus do céu. Não tem nenhum vizinho por aí que é uma casa que a gente... Só tem mato. Eu acho que você tá precisando de dar lento e não da frente. Não, porque... Um... Eu acho que... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, me dá um joinha. Se gostou muito, você compartilha com a mãe, com o pai, com a vizinha, com o irmão, com quem você quiser. Um beijo grande e fiquem com Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Te parece que eu sei.